É sexta-feira, minha gente! Tudo bem com vocês? Uma ótima sexta pra vocês! Semana voou, né? Fala sério! Parece que foi ontem que eu falei uma boa segunda-feira, não é? Já estamos na sexta aí. E hoje, dia 28 de maio, é o dia do hambúrguer. Você sabia disso? Pois é, você gosta de hambúrguer. Então, você não vai sair daí, porque hoje nós vamos provar, eu, o Daniel e o Rodrigo, diferentes tipos de hambúrgueres, tá? Bem diferentões aí. A gente vai tentar adivinhar do que eles são feitos, tá? Então, fique aí com a gente, que no mínimo vai ser engraçado. Tem também o nosso quadro Cestou em Casa. Nós vamos te ensinar a fazer um cesto lindo de sisal, super fácil, viu? Você vai adorar. Também tem a moda dos cabelos platinados, loiríssimos, quase branquinho, tá? A gente vai falar sobre isso. E é claro, é sexta-feira, você já acostumou, né? O Beck está aqui com a gente pra falar sobre os babadinhos das celebridades. Estilosíssimo, como sempre, este querido está aqui mais uma sexta-feira. Tudo bem, Beck? Como é que passou a semana? Tudo ótimo. Tudo sempre muito bom pra estar com vocês aqui. Graças a Deus. Obrigado pelo estilosíssimo. Ah, estilosíssimo. Depois você vai lá no nosso Insta pra você ver a cor da meia do Beck. Que está ó, eu amei. Depois você vai lá pra você ver, tá bom? Tanto no dele quanto no meu. Ó, já vou começar falando que essa notícia que você vai dar aí são vários gatilhos Ai, muitos. Para uma pessoa cheia de celulite, cheia de celulite e pobre como eu, Beck. Muitos gatilhos. Ah, meu Deus, a Anitta na área. A Anitta, né? Você viu essa semana, ela bombou porque a revista Forbes do México, né? Uma das principais publicações latinas aí, revelou o patrimônio da nossa fanqueira de Honório Gurgel. Meu Deus. Você já sabe, né? Quanto é que ela tem em patrimônio, mas a gente vai falar pra você que tá em casa. Ah, não. Que Anitta, Anitta tem apenas 100 milhões de dólares. Hoje em patrimônio com apenas 28 anos, querida. Então, quer dizer que trocando isso em reais, ela é bilionária. Ela está quase bilionária. Quase bi, né? Que na verdade... Quanto que dá? Dá 530 milhões de reais. Meio bilhão. Digamos que ela já tem disponível aí. Meio. Barulho de cópia, por favor, Rodrigo. Por favor, gente. Muito cópia, gente. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Você imagina, né? De você puxar o seu extratinho ali e ter um dinheiro bom e ainda ter todo o resto, né? E detalhe, ô Mira, que... E ainda com esse bumbum. Ai, que ódio. Ela contabilizou muito mais, capitalizou muito mais depois que ela se tornou a empresária da própria carreira, tá? Sim. Ela não tem. Ela cuida de todos os departamentos da carreira dela, do marketing, ao lançamento, a gravação de clipe. E se tem uma coisa que essa mulher sabe fazer, é marketing. Vamos combinar? Não é, gente? É verdade. Gostando ou não, porque eu portar o seu muito nariz para a Anitta. Sim, sim, sim. Torcem, mas ela... Gente, ela que tá... Ela tem o que a gente quer hoje em Brasil. Uma casa Miami. Goste ou não goste? Goste ou não goste? Eu já parei um vídeo. Tem um vídeo dela aí. Você tá brincando? Mandei pra Rodrigo, hein, Rodrigo? Tá aí, produção? Vamos ver, então. Solta aí pra eu ver. Sei que o Rodrigo tá com o cara de cabelo novo. Olha aí, ó. É, vamos mostrar. Ah, essa é a casa. Casa nova dela em Miami. Ela tá com um boy novo também, né? Mas no boy a gente não vai falar, porque... Enfim. Ai, gente. Vamos só deixar aí pra você... Olha lá. Este visu, lembrando que ela tá focadíssima na carreira dela internacional. Ela já se mudou pra Miami. Gente. E a gente que lute. Lute muito, né? Não, mas se eu lutar a vida inteira... Que delícia, né, amiga? Se eu lutar até o meu último dia de vida, eu não fico com essa bunda e com esse valor na conta. Que delícia. 28 anos, meio bilhão de reais na conta. Eu com 28 anos tinha nem aberto o olho ainda, Bec. Tava tipo, nossa, quem sou eu? Quem sou eu nesse mundão aqui? Meu Deus do céu. É o que temos pra abrir os trabalhos pra vocês, tá? Chega. Chega. Não quero mais mostrar. E aí, de quem falar que eu sempre abro com um boy de coelho. É, hoje foi o... Tá, pros câmeras também. Que me acusam, fazem burros. Isso, os câmeras ficam todos bravos. É que hoje não a gente fez por causa deles, né? Eu amei essa foto da Anitta. Muito bonita. Muito bonita. Gostei também. Cabelo, make, picão. Tudo, né? Ela tá bem latina, né? Show, show de bom. Tá bem diva pop latina. Vamos continuar falando de mulher bonita? Foto icônica da Supermodelos. Ai, maravilhoso. Ai, que marcaram. Os anos 90. Essa foto linda, né? De Cindy, Naomi. Olha isso. Linda evangelista. Essa foto, ela viralizou essa semana justamente porque ela completa 31 anos de lançamento. E quem fez essa foto icônica foi o fotógrafo alemão Peter Lindbergh. Que já é falecido, o Peter. E ele revolucionou, Mira. Sim. Através desse ensaio com essas Supermodelos. Nos anos 90, a fotografia de moda. Eu achei oportuno a gente trazer esse assunto a menos. Porque essas modelos, na época, gente, tão lindas e elas continuam lindas hoje. Elas não usavam nenhum artifício, viu, Mira? É verdade. Não tinha humanização. É verdade. Não tinha nada. E essas mulheres lindíssimas. É. Você imagina hoje como é que seria? Será que elas iam estar muito transformadas? Ah, então. Podia juntar de novo elas, né? Às vezes ela meio que se junta, mas teve muita rivalidade ali. É, não vai dar mais pra fazer essa... Gente, é bem isso, Bec. Eu tô... Eu acho muito legal as mulheres se cuidarem, os homens também. Sim. E irem atrás do seu bem-estar, da sua autoestima, né? Mas tem muita gente que eu acho que exagera, na minha opinião, na minha singela opinião. E se transforma até em outra pessoa buscando aí um padrão de beleza que, na verdade, não existe, né, gente? Cada um é cada um. Olha aí, quanta mulher diferente e todas lindas, né? Todas. Esse era o padrão de moda dos anos 90, de 1990. Olha lá. Coisa ali. Essa foto bombou, foi pra Vogue Britânica. Amo. Olha. Tá? Olha lá. E tá aí, foi um TBT, assim, que bombou essa semana. Gostei. Eu imagino que se tivesse internet na época e redes sociais, como é que seria? Como seria? Não é? Que é verdade, né? Ganhava da Juliette, do Big Brother, nos likes de Instagram. Como a coisa expandiu, né? Como mudou tudo, né, gente? Como mudou tudo, né? Mas elas continuam lindas. Ah, e falando dessa foto, gente, eu trouxe essa foto pra vocês porque a Naomi Campbell, que é uma das que aparecem no ensaio, ela se revelou mãe aos 50 anos. Ah, que coisa porfa. E foi todo um mistério. E ela publicou ela mesma a foto da filhinha no Instagram. Naomi Campbell, grávida, né? É, deu a luz aí aos 50 anos, olha. Tudo é possível. Lógico. Tudo pode, que maravilha. Muita saúde. Que gracinha, né? Mulherada tá demais, né, gente? Muita saúde, muita saúde. Falta mais mulheres as lideranças governamentais. Ai, que foto mais linda. Ai, gostei. Agora vamos falar de cabelo platinado? Vamos, porque tá bombando. Eu não consigo, porque... Bombando! Você podia fazer, hein, Bec? Eu tentei uma vez, que eu fui pra um rio no carnaval, mas não rolou. Pouco tem pouco. Cabelo ralo. Entendeu? Aquela coisa, não tem esse rabão que nem você aí, ó. Ai, eu tenho um rabão, ó. E aí tá um negócio, gente, nas redes sociais. Começou com a Agatha Moreira, que platinou e ficou linda. Eu acho essa amigoliária linda, 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 a Agatha. Combinou super. Combinou. Combinou mesmo. Não é? O corte, né? Combinou muito. E tudo é um salão também, né? Alguém que vai cuidando da gente. Porque você imagina, a gente acorda platinado, né, Bec? Que graça, né? Já espantou tudo. A Agatha é maravilhosa. E olha, outros famosos também já aderiram aí, viu? Ao cabelo platinado. O Tiago Martins, que é cantor e ator também, eu adoro o Tiago. Também. Platinou e permaneceu. Gracinha, olha. Né? Aí você percebe as tonalidades. Tiago, que solta umas indiretas que eu amo. E uns banhos de praia também, que a gente gostaria de dividir com ele. Vocês podem perceber. E ele permanece platinado. Olha aí, não foi só modinha não, viu? Tem mais um, viu? Olha aí, ó. Esse é afrontoso, viu, Mirna? Quem é ele? Esse é o Maluma. Maluma que também platinou o cabelo. Afrontosíssimo. Solta umas fotos que a gente não aguenta no feed. É muito gatilho pra uma sexta-feira. Não é? É muito gatilho pra gente. A gente começa a caneta e vai soltando os boys. Muito bem, Mirna. Né, dona de casa? Você que está aí, você merece. E falando em cabelo platinado, gente. Pois é. Você que acompanha a gente aí nas redes sociais, você já viu o suspense que o nosso repórter, Rodrigo Vasconcelos, fez essa semana, né? Porque ele foi até o salão do querido Alex Santana pra saber aí quais são os cuidados com o cabelo platinado e ele acabou entrando na onda, viu, Beck? Uhum, eu já vi. Vamos assistir? Ele aqui nos bastidores. O Alex Santana já está no clima da nossa pauta, que são os cabelos descoloridos, o platinado. Desde quando você está com esse cabelo platinado, Alex? Bom, desde que começou, quando teve o lockdown mesmo, aí eu falei, bom, agora eu sempre de vontade, né? E vendo muitas pessoas fazerem, eu falei, bom, agora eu vou fazer, que se não der certo, eu estou em casa. Por que que está tão na moda o cabelo descolorido? Eu vi várias celebridades descolorindo o cabelo, muita gente no TikTok, Instagram descolorindo o cabelo. É porque não tinha nada para fazer em casa? Eu acho que é exatamente isso, sabe? Aquele negócio assim, se der errado, eu vou estar em casa, menos pessoas vão me ver. E na verdade, todo mundo viu que deu muito certo, porque é uma coisa que é muito legal, é uma mudança radical e que dá um resultado muito incrível. A gente muda de atitude, muda de jeito de cuidar, muda de cara. Agora, muitos antecipam também no tipo de tom, por exemplo, eu quis ver como que eu ficaria com o cabelo todo branco, né? E já é uma coisa que está vindo aí, caminhando para isso. E como é que funciona esse processo de descoloração do cabelo até chegando platinado mesmo nesse branco? Como é que é o processo? Bom, primeiro tem que ter um cuidado muito grande, porque pode até fazer lesões mesmo no couro cabeludo, tá? Dependendo do nível de Ox que você coloca, você pode lesionar o seu couro cabeludo, dando queimaduras mesmo, que dói e vai incomodar e pode até ser prejudicial, provocando quedas. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. E aí, em várias reaplicações, até chegar no tom que você quer. No meu caso, por exemplo, eu tive que fazer três aplicações. Eu fiz, tirei, fiz, tirei, fiz, tirei novamente. Para garantir a saúde do cabelo também, porque senão você faz e aí o cabelo fica todo destruído. Qualquer pessoa, qualquer tipo de cabelo pode fazer o platinado ou não? Tem que tomar com cuidado. Se o cabelo for virgem, fácil. Todos os tons de pele, todos os tons de cabelo, vai ficar legal. Agora o problema é quando o cabelo já é tinto. Cabelos coloridos, tipo com qualquer outra cor, ele vai ter uma certa dificuldade para chegar a esses tons. Eu já, confesso para você, eu já fiz em casa, sozinho, sem ajuda de profissional nenhum. Eu vou te falar, eu arregacei com o meu cabelo. Ficou manchado, quebrou, ressecou. É importante ter a ajuda de um profissional, né? Que vai saber cuidar do seu cabelo. Por quê, Rodrigo? Porque tem que ter essa questão. Porque a gente, tipo assim, muitas vezes se você não depositar a quantidade de produto corretamente, você pode correr o risco de provocar manchas no seu cabelo. Então, quando você vai colocar a gente mesmo passando, a gente às vezes não consegue fazer a distribuição desse produto perfeitamente. É o primeiro caso que você vai acabar prejudicando e acabar também tendo um efeito que você não vai gostar. Segundo é a tonalidade. Entender de coloração é fundamental, porque não é só porque descoloriu que já vai ficar branco, tá? E tem a neutralização dessa cor depois, pra que você também tenha essa durabilidade. Pra você ter uma ideia, já vai pra praticamente dois meses que eu fiz o meu. E continua do jeitinho. Às vezes eu deixo mais claro, mais escuro. E assim eu vou brincando. Não, o seu tá ótimo. Eu vou pedir pra edição colocar a foto do meu platinado. Eu tô parecendo um pintinho amarelinho. Mostra aí pro pessoal de casa ver. Alex, me ajuda, eu também quero ficar com o cabelo platinado, eu quero entrar na moda. Você me ajuda? Bora pra cadeira então. Vamos lá ver como é que fica. E aí Alex, vamos ver como é que ficou o resultado? Bora lá. Meu, que resultado é esse Alex? Gostou do resultado? Adorei, muito bom. Ó, você viu que a gente passou por diversas etapas, né? Sim, foram vários processos, né? Isso é a tonalização agora e aí daí é pra cada vez mais branco e cada tom de cabelo vai revelar um tipo de platinado. Isso aqui é muito legal. E o seu, mais que a gente acreditasse, como seu cabelo é muito escuro, o fio é muito grosso, ele ainda revelou um resultado incrível que ficou bem esse amanteigado mesmo, assim ó. Bem diferente. É gostoso, não é? Esse choque que a gente tem. Muita. E aí olhando o espelho, é muito legal. Muda muito o visual. Alex, obrigado pelo cabelo, mas tá pronto. Mas agora eu quero saber, que cuidado que eu tenho que ter com esse cabelo? Bom, nesse caso, sempre a manutenção em casa, o jeito mais fácil é você ter um shampoo, tem os New Blonde, que são aqueles shampoos violetas, os mais cinza mesmo, que é o caso se você quer ele mais platinho, mais acinzentado mesmo. Esse shampoo você passa de uma a duas vezes na semana no seu cabelo, a espuma dele é quem faz a tonalização. E aí vai manter a cor sempre perfeita. E provavelmente também evitar a piscina, porque é uma coisa que não combina muito com esse tom de cabelo. Isso que eu ia perguntar, a piscina vai deixar ele amarelado, verde? Verde, verde. Você vai parecer o Shrek. Fica muito estranho. Uma coisa que você estava comentando comigo no processo enquanto eu estava fazendo, o processo de descoloração para homem e para mulher é diferente, né? Totalmente. Primeiro que a mulher não vai chegar ao couro cabeludo, né? A não ser que ela tenha o cabelo muito, muito curto e é feito por papéis separados, separadamente. Uma decapagem em geral também gera uma agressão muito maior ao fio feminino. A gente não tem esse problema porque o nosso cabelo é curto, a gente acaba curtando com muita mais facilidade. Para a mulher fazer a decapagem requer muito mais cuidado, não que o homem também não requira cuidados. Por exemplo, com o meu cabelo eu não posso nem passar condicionador, eu já lavo e passo máscara. Tem que hidratar todas as vezes, porque como ele fica maior, senão ele fica todo ressecado. Gente, eu adorei o resultado. Espero que você aí de casa também tenha gostado. Deixa aqui, manda uma mensagem no WhatsApp que vai aparecer aqui se vocês gostaram ou não. E mira, tá aprovado? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. A vida é muito curta. A gente tem que ter vontade, né? Adorei, Rô. Rodrigo é lindo, né? Pode pintar o cabelo da cor que for que vai ficar bonito de todo jeito, né? Você curte, Bec? Muito. Queria muito ter feito isso já quando eu ia para o Rio no Carnaval, né? Não consegui. Quem sabe agora, estimulados. Quem sabe, quem sabe, né? Não saia daí, no próximo bloco nós vamos provar os hambúrgueres diferentões. Ai, meu Deus do céu, o que será que me espera? Já estou de volta de pé aqui para mostrar para vocês o meu look do dia. Olha essa camisa, gente. Que coisa mais linda. Da Lamont Store, viu? E essa pantalona, então? Uma delícia de usar, viu? Olha, eu quero que você conheça a loja. Sabe por quê? Eles são um e-commerce de moda que vendem no atacado e também no varejo. A loja fica em Badibacite, tem produção própria. Eles prezam muito pela qualidade das roupas. Eu queria que você estivesse aqui para você sentir os tecidos, sabe? E também pelo excelente acabamento, né? Agora faz toda a diferença também o atendimento deles, viu? Que te acompanha até o pós-venda. Vão te dar toda a assessoria. Então, você que pretende revender, ganhar uma graninha, aproveita, entre em contato, conheça as peças. Tem aqui embaixo tudo o que você precisa, ó. O telefone, o Instagram, o site para você já ir direto lá para as compras. Tudo bonitinho. Lamont Store, distribuindo amor, elegância e autoestima em cada peça. Um beijo para as meninas da loja, viu? E agora a gente vai conhecer os prêmios do SPK. Para quem mora em Araçatuba, Prudente e toda a região, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem 200 mil reais para você concorrer. E mais o Giro da Sorte, com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 30 de maio. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte para vocês, tá bom? Ó, a gente falou do hambúrguer, né? Pois é. Você gosta de hambúrguer? Hum, que delícia, né, Bec? Ele fala. Ah, meu Deus do céu, eu adoro. Hoje é o dia dele. E a gente vai conhecer um pouquinho a história desse prato tão famoso. No dia 28 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Uma excelente desculpa para deixar a dieta de lado e saborear essa delícia, não é mesmo? Mas primeiro, vamos conhecer algumas curiosidades sobre esse lanche. Segundo historiadores, o hambúrguer foi inventado nos Estados Unidos no século XVII pelos imigrantes alemães que embarcavam no porto de Hamburgo, e por isso o nome. Porém, há também a informação que no século XIII, os guerreiros da Mongólia foram os verdadeiros inventores do hambúrguer, pois eles moíam e guardavam a carne para comer durante as viagens. Os primeiros apreciadores do hambúrguer foram os marinheiros, porém ele ficou pop por causa de redes de lanchonetes com o lançamento do primeiro fast food nos Estados Unidos, e acabou virando símbolo americano. No período da industrialização, houve uma necessidade de ter uma comida rápida e fácil de fazer, e na época o hambúrguer tinha apenas pão e carne moída. No Brasil ele surgiu em 1952, quando um tenista americano abriu no Rio de Janeiro a primeira lanchonete no estilo de onde nasceu, na qual era vendido também o milkshake e o sundae. Sobre o preço desse lanche, temos uma curiosidade também. A primeira rede de hambúrgueres do mundo começou a vender os seus produtos pelo valor de 5 centavinhos de dólar. Valor bem acessível, não é mesmo? Porém, algumas lanchonetes inovaram tanto que surgiu o hambúrguer mais caro do mundo, que custa em torno de 5 mil dólares. Baratinho, né? O sucesso desse lanche é tanto que a cada dia encontramos novas lanchonetes e locais que vendem essa delícia. Hoje, o hambúrguer representa em torno de 60% das vendas de lanche em todo o planeta, sendo o Brasil um dos países que mais consome hambúrguer no mundo. Conheça alguns tipos. Tem o tradicional, encontrado na maioria dos fast foods. Tem o gourmet, feito com receitas mais elaboradas e ingredientes de melhor qualidade. Tem o caseiro, feito em casa, como o próprio nome diz, com ingredientes comprados em mercado. Tem o vegetariano, esse não usa carne, porém pode ter outros ingredientes de origem animal, como o ovo, por exemplo. Tem o vegano, que não possui nenhum ingrediente de origem animal. E o light, feito com ingredientes de baixa caloria. Agora que nós conhecemos um pouco desse lanche maravilhoso, só falta você contar qual é o seu preferido. Manda aqui no nosso Whats do programa. Delícia de mamãe! Já estou aqui com o Rodrigo e com o Dani. Tudo bem com vocês, amores? Tudo bem, gente, velha! Rodrigo, platinadíssimo. Platinei o cabelo. Gostou? É, gostei! Muda bastante o visual, né? O próximo é você, Dani. Meu Deus, eu nem imagino como eu ficaria platinado. Já pensou? Vamos tentar? Ah, eu acho. Eu desafio. Desafio, Daniel. Não desafio no ar. Não desafio isso, não. Desafio, velho, é platinar o cabelo. Vai ficar tudo verde, vai ficar amarelo, vai ficar, tipo, todos as cores, menos bonitos. Ai, meu Deus do céu. Ó, seguinte, galera, hoje é do hambúrguer, você viu aí, né? E aqui nós temos seis tipos de hambúrgueres nada convencionais. Três deles são vegetarianos, né? Isso, vegetarianos. Não tem carne, animal. E os outros três são de origem animal. Só que eu não sei o que tem aqui. Você sabe, Daniel? Nem ideia. Você sabe? Não. Também não. Eu só tomei um spoiler, porque a Bárbara, na hora da produção, a Bárbara soltou sem querer. Conta pra gente! Não, eu quero ganhar. A gente vai experimentar e vai tentar descobrir do que eles são feitos. Combinado? Combinado. Combinado. Então, Daniel, você começa. Vou começar com aquele ali, mais escurinho ali da ponta. Bem escuro, né? Bem escuro, aliás. E não é porque ele tá torrado, viu, gente? Ele é assim. Ele é assim. Então, vamos ver. Cortar um pedacinho aqui. Dá um cheiro de hambúrguer aqui que vocês não têm noção. Nossa, ainda bem que tá... Experimente e não fala nada, Dani. Certo, certo, certo. Leva o garfo com você. Tá. Minha vez. Rô, pode experimentar. Vamos lá. Vocês gostam de hambúrguer, gente? Vou pegar esse daqui que tá mais perto. Bárbara, o que você falou comigo? A textura é boa. Hum, bom. É gostoso. É gostoso. Muito bom. É feito falar de boca cheia na televisão? Eu já engolí. Eu nunca experimentei esse hambúrguer, primeira vez. A textura dele é bem molinha. É, a textura dele é bem diferente do hambúrguer normal. É bem molinha. Vocês viram cortando aqui, ó? Vou cortar mais um pedaço pra você ver, ó. Desmancha, né? Ó. Não devia ter feito isso. Nossa, é gostoso, mas... O que será? Você consegue chutar alguma coisa? Ainda não. Deixa eu ver e provar. Gelado. Gelado. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Eu já sei. Eu posso experimentar de novo? Pode, mas eu já sei. Eu posso? Não preciso nem experimentar de novo. Não? Vou experimentar mais um... Diferente. Jura que você sabe o que é? Sei. Você sabe? Nossa. Sei. Deixa eu mostrar a minha tolher aqui. Sabe, Dani? Não. Então eu vou dar o primeiro chute. Daí vocês dão o chute de vocês e a gente vê qual que é. Eu vou falar todo mundo de uma vez o que que eu acho que é? É? De uma vez? Então eu vou contar até três e a gente fala, tá? Não, mas você vai falar todo mundo de uma vez, não vai dar o primeiro. Já vai. Não, fala você primeiro então. O que que você acha que é? Berinjela. Berinjela? Verdade. Ai, não. Verdade. Faz sentido. Faz sentido. O ponto é meu. O ponto é meu. Você ia falar o que? Cogumelo. Mas berinjela faz mais sentido. Eu chutaria, eu ia chutar shimeji. Eu ia chutar shimeji. E você, Dani? Eu ia chutar shimeji. Eu chutaria cogumelo também, shimeji. Eu ia falar cogumelo, né? Inicialmente. Então eu vou continuar. Então vira a plaquinha lá. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é? Berinjela. Ui. Parabéns, Nira. Jamais. Nossa, mas muito gostoso. Surpreendei o sabor. Muito bom. Nem sabia que existia hambúrguer de berinjela. Vai, Dani. Segundo. Nossa, o de berinjela é muito bom. Muito bom. Por isso que ele é puxento. Comeria. Vai lá, Rô. Imagina quentinho. Gente, pra você aí que não come carne de origem animal, olha aí que legal. Essa aqui, a textura dele é um pouco mais firme que o primeiro. Desculpa. Bom? Muito gostoso. Gostoso, mas eu prefiro o primeiro. Eu também. Já sei. Nossa, Nira, você é muito boa. Já sei, você é a última a falar. Vai. Eu não sabia, tá? Ela sabia os hambúrgueres que tinha. Ela sabia. Pior que não. Pior que não. Alguém contou. Ó. Vai. Vou chutar alguma coisa. Mas não tá aparente, sabe? Eu acho que é... Grão de bico. Grão de bico. Eu também chitaria grão de bico. Tem gostinho de grão de bico. Vira lá, Dani. Vira, Dani. Vamos ver. Três, dois, um. Tadam! Feijão branco. Não. Errando lindo. Errou. É verdade. Como a gente... Não, tem gosto de grão de bico. Agora no retrogosto. O retrogosto. O bebê come o próximo. Faz assim, ó. O retrogosto, né? Depois que a gente sabe o que é. É? Faz assim, ó. Faz sentido. Não, tem gosto de grão de bico. Mas só que esse daqui tem a textura mais parecida com a de carne. Com o de carne. É verdade. É vegetal, ele é mais durinho. É verdade. É que essa textura aqui é muito mole. Gostoso. Vai, Dani, próximo. Terceiro, Dani. Tem mais um. Nossa, eu não sabia que tinha tanta variedade de hambúrguer assim. Que berinjela poderia virar hambúrguer. Vai, Rô. Deixa eu ver. Esses são os... Não são de origem animais. Vegetarianos. Vegetarianos. Vamos testar aqui. Nossa, que delícia. Eu já senti esse gostinho. Vamos ver. Eu tô sentindo o gosto de alecrim. Alecrim? É o tempo. Tom Perro. Alecrim dourado. Tá bem tom... Você tá sentindo o gosto de alecrim também? Também tom perrado. Ai, vou comer mais um, tá uma delícia. Tô com fome. Isso é bom. Bom, aqui esse é saudável, tô fazendo academia. Nossa, não tenho nem ideia do que é. Eu sei. Bril? Eu sei. Eu sei. Vai, sente lá no... Eu tô sentindo o gosto de rúcula. No fundinho. Depois do alecrim vem o gosto. Nossa, a textura aqui também é ótima. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não. Não. Ervilha. Não é... Lentilha, ervilha. Lentilha. Lentilha. É lentilha. É lentilha. É lentilha. Tem certeza. Vai. Tadam. É, tô acertando. Tá bom bom. Tá bom bom. Vocês são demais, gente. Parabéns. Os dois primeiros... Esses três aqui vão ser mais difíceis, gente, tá? São exóticos. Exóticos. Ó. São exóticos. Daqui a pouco a gente vai experimentar esses daqui. Vou pra um rápido intervalo. Acabar de comer eles aqui. Nossa, eu vou comer todo esse hambúrguer. Eu também. No próximo bloco tem cestou em casa, tá? Você vai adorar. Já volto. Já voltei e agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap para quem mora em Rio Preto e região. Ainda dá tempo de você comprar o seu título, viu? E concorrer no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio são 10 mil reais em cada um deles. Depois no quarto grande sorteio tem 200 mil para você concorrer. E ainda o giro da sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 30. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor. E boa sorte para você, tá bom? Vamos ver quem que está com a gente no WhatsApp. Mandando beijo, abraço, aperto de mão. Sebastiana Pires de Rio Preto. Amei o cabelo do moço da TV. Olha lá. Um beijo, Sebastiana. Obrigada, viu, gente? Quem mais? A Célia de Adamantina. Eu acho que o Daniel vai ficar lindo de cabelo platinado. Também acho, Célia. Porque o Dani é lindo e ele vai ficar lindo de cabelo azul, preto, vermelho, amarelo, platinado. Um beijo, Célia. Valeu. Bec, você achou dos hambúrgueres, hein? Bem diferente, né? Eu achei bem diferente. Estou salivando aqui, inclusive. Menino. Mas sabe o que eu acho que é legal? É o tempero. Ele é muito bem temperadinho, sabe? Depois eu vou lá. Você acha que vai sobrar alguma coisa, né? Você acha? Chegou o momento que você tanto esperava que a gente já soltou aí, né, no nosso Instagram pra falar sobre o Neymarzito, né, que está causandito. Nossa, Neymar mal pisou no Brasil essa semana. Ele já foi jantar, chamou o Gil do BBB. Já causou toda uma aglomeração no Paris 6 em São Paulo. Parece, não temos muita certeza, mas parece que deu uma festa também, né? Com vários convidados de Friburgo. Aí foi no Paris 6. Essa foto ainda é de segunda-feira, quando ele acabou chegando no Brasil e já foi causando todo aquele sururu que ele causa normalmente. Todo mundo sem máscara. No meio da semana, vazaram na imprensa em muitas notícias de que ele fez uma festinha clandestina lá em Mangaratiba. Convidou várias pessoas. Aí é do Paris 6 também. Paris 6 ainda, né? Está ele saindo. Aí chamou pra jantar com ele no Paris 6 o Gil do BBB, Tiaguinho, que é amigo dele, Tirulipa. A gente separou alguns memes, inclusive, pra vocês sobre este evento, né? Tudo vira meme no Brasil, né, gente? Aí Neymar, que agora, desde ontem, né? A madrugada de ontem, segundo o jornal Wall Street, Neymar foi dispensado pela Nike em 2019 por conta de uma suposta, né? De um suposto assédio sexual. E essa notícia está bombando no Brasil hoje. A assessoria de Neymar já se pronunciou, negou tudo. E é a notícia do dia no mundo dos esportes, no mundo das celebridades. Gente. E Neymar está lá na Granja Comari, treinando com a seleção. Que coisa, né? Como causa esse menino, hein? Não é, gente? O que será que passa na cabeça dele, né? Eu não sei. A vida tem tudo pra ser feliz, né? Eu não sei como causa. Eu fico imaginando, Mira. Já tem dinheiro, já tem fama, já tem tudo, né? Fico imaginando o cara que vai roteirizar a vida do Neymar pra uma série, pra um filme. Ah, não é? O tanto de elemento, o tanto de coisa. Ele é novíssimo, né? Novinho. Olha lá, gente. O que é que está rolando, né? No Twitter. Aí é apelidário Gil do BBB, de Gil do Covidor. Mas isso é guerras de torcidas de BBB. Tá. Os fãs de Juliette aproveitaram a situação de Gil, né? Sim. Dizendo que aglomerou com o Neymar. Enfim, foi um acontecimento. Segunda, terça e quarta, eles que lutaram lindamente. E ali o Gil respondeu isso, passando pra lembrar que a pandemia acabou? Não, na verdade, isso daí, ó, o Gil, passando para lembrar que a pandemia não acabou. Ah, não acabou ainda. Era uma militância dele. Tá. Lá atrás, aí as pessoas fazem o quê? Elas printam a militância do famoso. Quando o famoso, né, incorre, pisa na bola, joga o print pra lembrar. Ou seja, você acabou de postar que a pandemia não acabou e tá aí fazendo festinha. Ah, meu Deus. E tá vigorando, vigorando. Só na mesa do jantar do Gil tinham três variantes do Covid. Neymar, Tirulipa e Tiaguinho. Meu Deus do céu. Opiniões do povo no Twitter. E a gente foi aí pra você, né? Entendeu? O que você acha, hein, gente? O que você tá achando dessa história toda de fazer festinha clandestina, de juntar com os amigos, de tomar uma aí com uma galera no final de semana? Ai, ai, nem falo nada. Olha lá embaixo a pessoa dizendo que sair pra aglomerar com o Tirulipa não dá. Não dá, né? Eu racho, Brasil. Eu só trago pra vocês o que tá aí, ó. Ai, gente, olha lá. Ou você se solidariza com os mais de 400 mil mortos pela pandemia e alerta pessoas pra não aglomerar porque estamos em pandemia. Ou você janta com o Neymar, Tiaguinho, Tirulipa e uma tatatã de pessoas no parecer sem máscara. Não é? Muito bem. É esse aí o nosso Brasilzão, né, gente? Gente, vamos falar que, olha, pelo amor de Deus. Gente, falando um negócio legal, eu fui pega de surpresa essa semana com o negócio do WhatsApp, de poder acelerar os áudios. Os áudios? Rachando. Outro acontecimento essa semana também. Meu Deus, Bec. A função duas velocidades agora. Você usa? Você tá gostando? Tô, porque é maravilhoso. Só recebo áudio, né? Ai, meu Deus. Então você já vai acelerando e já vai ficando aquele gatinho da Natasha. Sabe aquela voz? Essa coisinha aí, ó. Então, não vou contar quem é, mas quando a pessoa é chata, eu acelero, né? Quando a pessoa fala com muita pausa, muito devagar, né? Segunda-feira, dia internacional de acelerar os áudios por conta do... Oi, Mira! Tudo bom, querida? É aquela pessoa que você acelera no dois e aí ela ainda continua dando pausa. Já atualizou pra você? Já. Você já tá ouvindo, né? Já tô. Mas você sabia, Bec, que no dia a dia, pessoas normais e áudios normais, dentro de um prazo, né, ouvível, ouvível... Qual o áudio mais demorado teu? Que eu já recebi? Oito minutos. Oito minutos? Isso, já recebi muito mais. Você tá brincando? Muito, muito mais. Um áudio só? Muitas lamentações, muro de lamentações. Ah, não, gente. Me conta aí. Foi maravilhoso. Manda o WhatsApp. Não, manda áudio. Manda um áudio pra gente. Manda áudio. Eduardo Maí de Fernandópolis. Manda um áudio, se você quer que eu te cumprimento, querido. Tudo bom? Um beijo. Nossa, essa foi no quê? Falou, eu falei, manda pra produção. Tenho medo que eles mandam, né, depois das cobranças, dos pics. É, porque geralmente o pessoal tá vendo que o Bec tá aqui comigo e tá nessa, né? Tá nessa. Eu não gostei muito de acelerar tanto. Assim, se você mandar pra mim um áudio de um minuto, eu acho razoável. Eu vou te ouvir. Quando eu acelero, você acredita que eu fico ansiosa, Bec? Olha. É, me dá um funiquito. Parece que a pessoa tá correndo, sabe? Falando correndo. Tipo, olha, eu vou falar rapidinho com você que eu tô ali. Daí eu, ai, tá bom, fala logo. Tô acelerando geral, já aviso, né? Ai, eu não. Mas se é um assunto muito forte, uma informação muito quente, a gente já ouve na rotação normal. Eu nunca vou te mandar áudio mais. Mas vocês vão acelerar, né? Porque eu falo muito, tá bom. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Tem mais hambúrguer pra experimentar. Já volto. Uma e oito, tô de volta aí, gente. A Unify tem um recado importante. Eu falo sempre pra você aqui. Presta atenção. Você que sou em cursar o ensino superior, tem isso aí, né? Preso. Fala, não, agora eu vou trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou até se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. E além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver? Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. Vestibular de Medicina Reserva de Vagas 2021 Provas 26 de julho Inscreva-se Unify Adamantina, São Paulo Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas, Dia Adamantina e de Aracatuba. Faz assim, entra no site deles, unify.com.br Pesquise lá sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010. Ok? Não perca tempo e seja já um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Agora eu quero dar um beijinho de longe para o Beck, agradecer pelo dia de hoje, desejar um ótimo final de semana porque eu vou lá para fora para experimentar mais hambúrgueres. Beck, obrigada, viu? Obrigado a vocês, eu que agradeço. Beijo, é um ótimo final de semana para nós. Muito bem! E olha, enquanto eu vou lá para fora, você fica com o nosso quadro Cestou em Casa, claro, né? Hoje nós vamos te ensinar a fazer um cesto de sisal. Gente, a coisa mais linda e facinho, olha lá! Cestou em Casa! E você que está querendo dar uma cara nova para o seu lar, que tal mudar a decoração com um material barato, durável e de fácil aplicação? Nós vamos usar a corda sisal. Ela é muito versátil e pode ser usada de diversas maneiras. Hoje nós vamos usá-la para fazer um cesto. Olha só como fica lindo! Nós vamos precisar do seguinte material. É tudo bem simples e o segredo é ter muito capricho. Primeiro vamos fazer a base do cesto. Comece a enrolar a corda em formato de espiral. Faça esse procedimento até ficar do mesmo tamanho que a base do molde. Na sequência, vamos começar a subir a estrutura do cesto. Então comece colocando o molde virado para cima e enrolando ao redor. Passe bastante cola por toda a corda. Assim ele vai ficar bem firme para se manter de pé. Repita esse processo até chegar na altura desejada. E depois retire o molde com muito cuidado. Para finalizar, use o restante da corda para fazer um acabamento. Deixe para fora e faça um pequeno caracol. Prontinho! O cesto ficou lindo e pronto para guardar suas toalhas, lenços ou revistas. Tá vendo, gente, que facinho e que lindo? Muito! Para você fazer nesse final de semana aí na sua casa, tá bom? E olha, já está tudo preparadinho aqui. A gente já vai provar esses outros sabores de hambúrgueres. Mas antes, eu quero te falar que todo sábado, às 7h30 da manhã, tem uma entrevista mais interessante do que a outra no Líder S.A. Fala aí, Ricardo! Olá, Mira! Estou feliz demais de estar aqui no seu programa, mais uma vez para o nosso convite de toda sexta-feira para o próximo Líder S.A. Mira, eu vou conversar com o Felipe Delacqua, que é o vice-presidente de vendas e sócio da Vtex. A Vtex é uma das maiores players do mundo quando nós falamos em e-commerce. Atende as maiores empresas globais na parte de vendas pela internet. Nós vamos falar de uma porção de assuntos interessantes, empreendedorismo, segurança digital, inclusive esse assunto que está muito em alta, que é o formato de pagamento através do WhatsApp. Venham conosco amanhã, sábado, às 7h30 da manhã. Estou esperando todas e todos vocês no Líder S.A. Até lá! Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Sábado, às 7h30 da manhã, no SBT. Muito bem, Ricardo, um abraço para você. E olha, já tem gente mandando WhatsApp aqui falando dos nossos hambúrgueres. Vamos ver quem que está com a gente aí, quem que está curtindo. É o Gabriel de Olímpia. Eu gosto do mais gorduroso, maior e eu amo hambúrguer. E aí, Gabriel, você não ia gostar do de lentilha, não. Esse saudável e tal. Você quer esses daqui, os gordinhos, né? O X-tudo. O X-tudão. O X-tudo. O X-tudão. Que delícia, né? Que nem a gente fez na segunda manhã. Mas apesar de ser vegetariano, de coisa, eu gostei. Saboroso. Não, é saboroso. E muita textura da carne também. Inclusive, a gente tem aí um agradecimento ao pessoal que indicou para a gente. Emprestou isso. Que deu, na verdade, os hambúrgueres. O primeiro pessoal da Casa Amarela, que deu os vegetarianos. E o de carne foi o pessoal do Crocodilo Burger. Crocodilo Burger. Daqui Tio Preto. Obrigado. Um beijo para vocês. Então, se vocês curtiram aí, vocês podem encontrar esses hambúrgueres lá. São hambúrgueres exóticos esses. E muito bem temperado, né? São saborosos. Eu gostei bastante. Você aí de casa, tem alguma opinião do que sejam esses hambúrgueres aqui? Manda o WhatsApp para a gente aí. Eu tenho. Olhando assim, sem experimentar? Sem experimentar. Frango, carne de boi, carne de porco. É verdade. Olhando assim, parece. Mas eu acho que não iam facilitar tanto assim para a gente não. Eu estou com medo. Eu acho que não iam facilitar tanto para a gente não. Então, vamos começar a experimentar, Daniel. Você é o primeiro, vai. Então, peraí. Vamos experimentar esse primeiro mesmo. Eu vou comer a parte torradinha, então. Não, eu vou comer a parte torradinha. Desgano. Deixa eu deixar desenrolar o lugar um pouquinho. A textura é completamente diferente. É? Tem cheiro do quê? De hambúrguer? Tem cheiro de hambúrguer. E gosto de? Hambúrguer. Hambúrguer exótico. Gosto de hambúrguer exótico. Não, fala sério. Vai, Rodrigo. Que gosto que tem, Dani? Ó, eu vou deixar esse tom mais torradinho para você, tá? Por favor, obrigada. Eu vou deixar vocês experimentarem primeiro. Tá bom. Suspensem lá. É, essa é a textura diferente. Manda o WhatsApp, gente. Vamos, me ajuda. Me ajuda. Não vai ser porco, porco, boi e frango. E frango. O que você acha, gente? Você acha? Hum. Eu acho que eu já sei. É leve. Eu acho que eu chutaria. Mas deixa eu me deprovar primeiro, né? Não vamos estragar a experiência. Medo é a palavra. Vou pegar a partezinha bem torradinha aqui. Hum. É bom. É muito gostoso. Eu gostei. Do jeito que vocês falaram, não parece ser bom, não. É bom. Eu pegaria um lanche fácil. Pegaria um lanche desse? É que é a primeira vez que eu experimento esse sabor. Então, eu não sei descrever. É leve, não é um sabor... Lembra muito... É ruim a gente comer um negócio que a gente não sabe o que a gente tá comendo. É, dá um medinho de ter colocado alguma coisa. Mas é bem saboroso. É bem saboroso. Lembra sabe aquele? Oi. Frango. É um pouco mais seco. Eu lembro... Sabe do que eu lembrei? Eu já comi um hambúrguer... Aham? Com um sabor bem parecido com esse. Uhum. E foi hambúrguer de... Veio. Veio. Posso experimentar de novo? Pode, eu já sei o que é. Você já sabe o que é? É mentira. Ela tá... Não, se você acertar. É porque são exóticos. E se você acertar, eu... Ó. Parabéns. Parabéns. Ah, é tremedeira. Tremedeira. Vou experimentar também, vamos ver. Eu sei o que é. Posso começar a chutar? É. Nossa, é bem difícil. Picanha. Picanha? Picanha. É um hambúrguer de picanha. Sabe o que eu ia falar? Que era hambúrguer de linguiça. E o de jacaré. Nossa. Picanha, linguiça e jacaré. Nossa, o paladar tá bem igual, né? Se é pra chutar, vamos chutar. Vira devagarzinho o papelzinho ali, Daniel, pra gente ver o que é. Pela primeira vez a gente tem... Opiniões diferentes. Pode ir? Porque não dá pra ir. Tadã. Pato. Pato. Olha. Eu nunca comi um pato. Eu nunca comi pato na vida. Agora comemos, né? Agora eu tô passado, eu tô em choque. Confirma com a produção, é pato mesmo? É pato mesmo, gente? Meu Deus. Coitado de pato. Olha, mas é muito bom. Gostei do hambúrguer de pato. Eu também. Experimenta o segundo agora, Dani. Vai, Dani. Vamos, a gente tem até 24, 24 pra encerrar o programa. Ai, meu Deus. Vamos ver. Corre. Que pressão. Pressão. Que pressão. Pressão. Vamos ver. Vai, tem mais dois ainda. Vai, vai, Rodrigo. Esse é mais gordinho. Bem gordinho. Esse é bem gordinho. Ai, gente, eu vou adotar o que eu passo. O cheiro é bom. Nossa, que nacão. Não vai nem almoçar, né? Fala agora. Fala. Fala agora. Mamãe não ensinou que tem que ser pequenininho quando experimenta? Nossa, que gostoso. É muito bom. Muito bom. Nossa, é muito bom. É um sabor mais... Muito bom. É um sabor mais forte. É, o outro era um sabor bem levinho. É escuro. Não, esse é bem gostoso. Ai, eu não gostei. Desse eu não gostei. Não gostou. Nossa, é tão bom. Desse eu não gostei. Desse eu não gostei. O barulho de pato. Ingraça. Nossa, esse eu gostei muito. Nossa, esse parece bem mais carne do que o outro. Eu tinha falado de linguiça, mas esse é bem gostoso. Eu chutaria... Não. Não gostou, Mira? Eu não chutaria nada? Depois do pato, né? Ganso. Ganso. Carne de ganso. Seria parecida, né, Mira? Vai, chuta. Eu vou chutar... Não sei. Nossa, muito gostoso. Não sei. Esse parece carne vermelha. Eu chutaria, sei lá, um mangos, uma costela, um... Vira, eu não faço... Você não faz ideia? Não acredito. Passei perto, hein? Avestruz. É quase ganso. Passei perto. Avestruz é quase um ganso. É grande. É três vezes maior, né? Vai experimentar o outro. Três vezes maior. Tadinho do pato. Tadinho do avestruz. Esse eu sei o que é. Esse eu sei porque eu já comei um negócio parecido que tinha essa cara aí, essa cor aí. Hum, o cheiro é muito bom. Nossa, esse é gostoso. Esse eu mato. Quer dizer, calma, gente. Mato assim no prato, não mato na dente, não. Eu mato assim, né, ó. Comer. O que você acha que é, Daniel? Hum, delícia. É. É saborosa mesmo, essa é o que eu tô pensando. Eu já provei algo assim. Olha. Nossa, que delícia. Eu acho que eu sei. Que delícia. Eu acho que eu sei. Nossa, você sabe o que me lembra? Fala. Me lembra um pouco de carne de... A textura lembra frango. Mas o sabor me fez lembrar de alguma coisa do mar. É, tipo, casquinha de siri. Me lembrou alguma coisa de mar. Eu também. Se eu acertar esse... Não. Eu ganho... Vocês dão uma vitória pra mim? Claro. Geral, sim. Eu chutaria alguma coisa de mar. Eu posso chutar? Eu queria comer de novo. Come. O meu também tá relacionado ao mar. Não é mar. Não é mar? Não é mar, mas é de água. Não, é de... Não, ajuda. É de água. É de água. É de água? Ela não sabe. Ela vai errar também. Eu chutaria alguma coisa de mar. Já sei o que é. É textura de frango e coisa de... Posso chutar? Antes da gente falar não, vamos falar no WhatsApp. O pessoal tá chutando. Dani, vamos ver. Vamos ver. Manda aí. Cecília de Linha Solteira, dos lanches que apareceram. Eu gostei dos coloridos. Ah, que bonitinha. Tem uma cor legal. Manda beijo pra Clara e pra Cecília, que são minhas amigas. Cecília e Clara, um beijo pra vocês. Duas lindas. Bonitos mesmo, né? Mesmo os hambúrgueres, né? Tem coloridão, panzão, verde, amarelo. Eu curti. Deve ser divertido. Muito bom, muito bom. Ó, mas se ele soltar o som, falaram que vão soltar o som do animal. Não, mas se soltar o som, a gente vai adivinhar. Não, não. Tem que soltar depois. Esse animal faz som? Tem que soltar na praquinha. Eu vou. Solta o som, então. Cadê? Eu não tô... Onça? Leão. Onça? Não, mentira, não tem. Jaguar. Não tem coisa de onça. Não tem cardijão. Cardijão onça é outra coisa. É rato. Não, brincadeira, não é. Pelo amor de Deus. Vai, Dani, chuta. Vou chutar. Caranguejo. Eu chutaria ou carne de frango ou siri. Me lembrou cani, sabe? É isso. Me lembrou casquinha de siri e a textura do frango. Cadê o troféu? Vai. Cadê o troféu? O que que é? Você tá cantando vitória antes da hora, mira. Chuta. Chuta. É jacaré, gente. Jacaré? É jacaré. Hambúrguer de jacaré? Certeza. Certeza que é jacaré. Vamos conferir, então. Vai, vira aí. Certeza que é jacaré. Mas soltaram só um de onça? Então, achei que era uma onça. É jacaré? É, pela felicidade ela soltou. É jacaré. Meu Deus. É jacaré. Mas tem a ver com água. É, tem a ver com água. É, tem a ver com água. É, tem a ver com água. Quem venceu? Quem venceu? Quem acertou tudo? Não tem como. Quem venceu? Acertou tudo não, mas acertou boa parte. Parabéns. Acertou só o último. Quem é o último? Não, acertou a berinjela. Ah, acertou a berinjela. E o ganso que é parecido com o escoopo. Não. Isso não. Isso aí forçou. Gente, só lembrando que todos esses hambúrgueres a gente comprou num lugar certificado. Estou certinho. A gente não pegou qualquer hambúrguer, não. Exatamente. Exatamente. Deliciosos. Um beijo. Crocodilos. Obrigado. São ótimos. Vocês vão dar uma olhada no WhatsApp aí, ó. O pessoal está mandando para a gente se divertir. Lagosta. Lagosta. Ah, Josefa. Eu souberto, Josefa, mas não. Não, quase. Um primo ali. Um primo, um primo. A Josefa ganhou a caneca. Parece um pouquinho o frango mesmo. É verdade. A textura de frango, mas o sabor lembra uma coisa de marca. O siri lembra bastante a textura, também achei. Carninha de siri. Muito bom. Ai, ai, muito bem. Gostei. Gente, quanto vocês gostaram mais dos seis? Eu gostei do de lentilha, que é leve. Eu gostei bastante da textura, do sabor. É muito bem temperado. Eu gostei da lentilha, mas o de berinjela também é mais. É legal, mas eu não gostei da textura dele. Eu gostei do de lentilha e o de berinjela é muito bom. E eu gostei do de avestruz. E eu gostei do jacaré, também. Eu gostei muito do de avestruz. Eu gostei do jacaré. É um sabor peculiar. Uma delícia. Muito bom. Eu gostei bastante. Chame mais para a pauta, se a gente comer. Eu estou com todo o pão. Não. Não. Ah, mas estava muito bom. Ai, ai. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Miran. Pessoal de casa. Muito obrigada por participar da nossa brincadeira. Ó, um beijo grande para vocês. Segunda-feira a gente está aqui. Se cuide no final de semana. Não vai abusar. Não vai fazer que nem o Neymar fez, tá bom? Vamos dar bons exemplos, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e até a segundona. Tchau. Vamos comer? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri